Salveu os últimos 20 minutos aqui, beleza? Não atirou em você. Lá de dentro, lá de dentro. Não, é de bota. Tá, como é que liga pro Samu, mano? Eu tô sem celular, você tem celular e... Não, mas se eu sigo o tom gemado, é Cal92, espaço 92. Mas não vai ligar não, esses aqui foram finalizados, senhor. Ah, já era, né? Droga, eu precisava de ajuda, velho. Travei, velho. Tem uns caras num táxi assaltando todo mundo. Meu jogo travou, meu jogo travou, eu vou morrer. Não, meu jogo travou. Vou ficar na frente dele aqui. Meu jogo travou. Que isso, hein, doutor? Esse policial não sabe das regras. Oi? Eu? Eu não vi nada, rapaz, tá louco? Matando em DP, rapaz. Eu fiz isso por acaso? De brincadeira. Tá maluco, rapaz. Eu não fiz nada disso não, eu tô algemado aqui. De graça, mano. Me desalgema aí, caralho. Realmente, ele tá algemado de graça. Mano, eu levei porrada, levei soco, levei laser, fui algemado. E o único que eu tava fazendo era fumando meu baseadozinho aqui de boa, na paz. Eu vou falar com o policial. Ele realmente foi algemado... É uma mulher, uma mulher. Você tá junto com ela, larga de ser doente, cara. Eu tô com arma, alguma coisa, eu fiz alguma coisa, você tava aqui vendo, caralho. Meu torra, Jimmy. Então, eu vim aqui... Ah, não tem isso, ligava ela. Algum policial, alguém pode me ouvir aqui, rapidinho? O que é esse cara aqui? Tem uns cara aí, um...